Durante um patrulhamento de rotina na noite do último sábado, dia 6, a equipe do patrulhamento tático móvel, o Patamo, avistou um homem em atitude suspeita nas proximidades do centro da cidade de Rolim de Moura. Ao perceber a presença policial, o indivíduo demonstrou nervosismo, o que chamou ainda mais a atenção dos agentes. Os policiais, atendendo aos protocolos de abordagem, decidiram revistar o suspeito. Durante a busca pessoal, foi encontrada uma arma de fogo calibre 9mm, sem qualquer tipo de documentação que autorizasse o porte. O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Unidade Integrada de Segurança Pública, Unisp, para a realização dos procedimentos legais cabíveis. A arma não teve a sua numeração raspada. O homem alegava possuir o certificado CAC, caçador, atirador e colecionador. No entanto, não apresentou nenhum documento que comprovasse a alegação. A posse ilegal de arma de fogo é um delito grave que, de acordo com a legislação brasileira, pode resultar em uma pena de recusão de dois a quatro anos. Além de multa, a polícia reforça a importância das abordagens e patrulhamentos rotineiros para garantir a segurança da população, destacando que a cooperação dos cidadãos em relatar atividades suspeitas é fundamental para o sucesso de operações do gênero. E aí E aí